Música Neste sábado dia 10 será realizada a segunda edição do Pink Combat, evento exclusivamente feminino de Muay Thai, que será realizado no CT Luiz Muay Thai. Música O UFC agiu rápido para arrumar um substituto para Júnior Cigano no combate do Tour Finale Brasil 3. Fábio Maldonado foi escolhido para entrar na vaga do ex-campeão dos pesados na luta contra Steve Mistyouti, programada para acontecer dia 31 de maio no ginásio do Ibirapuera em São Paulo. Neste sábado dia 10 será realizado o UFC Fight Night 40 e quem entra no octógono mais famoso do mundo é o brasileiro Eric Silva, que faz a luta principal do evento contra Matt Brown. Os também brasileiros William Patolino, Ian Cabral e Rafael Sapo marcam presença na edição. Patolino encara Neil Magni e o invicto Ian Cabral da Nova União mede forças com o Zach Cummins. E o mineiro Rafael Sapo encara Ed Herman em busca de mais uma vitória no Ultimate. Música Aos poucos o card do UFC Fight Night do dia 16 de julho vai tomando forma. O evento que terá Donald Cerrone contra Jim Miller como luta principal acaba de receber mais três combates. Edson Jr. contra Evan Dunham, Gleison Tibau e Pat Haley e Lucas Mineiro contra Jim Allers. Música 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 Vai, Matheus, sai! Tira, Matheus! Isso! Vai, Matheus! Vai, Matheus! Sai, Matheus! De novo, de novo! Isso, Matheus! Isso, Matheus! Bora! Bora, Matheus! Vamos, Matheus! Isso... Bora! Vira, Matheus! Vira, Matheus! Bora, para! Bora, Matheus! Não tem um lado, não! Prisa! Bora, Matheus! Bora, Matheus! Vai, Matheus! Vai, Matheus! Vai, Matheus! еп, bora, bora, bora mate MATEOS BARRA BABIES Boa! .... ÓBORA MATEOS ... Bora Matheus ... Num belongs самое ... Agora, Matheus! Agora, agora! Agora, Matheus! Respira, Matheus! Respira, respira! Respira, respira! Basta o meu irmão! Tranquilão! Bora! Bora! Bora, Matheus! Agora, Matheus! Isso! Matheus! Bora, vai! Bora, Matheus! O que aconteceu, Matheus? Goa, Matheus! Escura, Matheus! Bata, Matheus! Bata, Matheus! Bate, Matheus! Bate, Matheus! Bate! Não para não, meu irmão! Bora! Bora, Matheus! Com decisão! Vamos lá, meu irmão! Matheus! Matheus! Bata, Matheus! Bata, Matheus!